Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, galera. Free Fire atualizou mais uma vez aí de ontem pra hoje. Se você entrar hoje no seu Free Fire aí, hoje dia 11 do 6, você vai ver que já tem uma atualização lá na Play Store para o Free Fire. Depois de feita a atualização, você vai entrar no jogo e você vai ver que mudou algumas paradinhas aí em relação ao grande evento para o dia 15 de junho. Que evento é esse? Mano, a gente vai estar explicando aqui certinho do que se trata, o que é, quais as vantagens do evento Redenção. Que é esse que está aqui, galera. Mostrando aqui o web-evento Redenção de 11 a 18 de junho. Ganhar o passe de Elite S13. S13 é a temporada 13, né? Eu acho que é Season 13, né? Então aqui tem esse bichinho aqui, esse tipo um jogo da velha, que eles chamam de jogo da velha de 4x4. Quando você faz login aqui, login, uma vez no dia, você ganha um token cara de cavalo. Quando você fizer dois abates, você vai ganhar outro token. Ou seja, então por dia você vai ganhar dois tokens, de 11 a 18, o que dá 7 dias. Como que eu vou fazer esses tokens? Aqui, tá vendo aqui? 4 aqui e 4 pra cá. Então cada dia, quando você fizer uma linha completa, você vai ganhar, por exemplo, se eu fizer aqui essa linha, essa linha, eu vou completar um nível e vou passar para o segundo nível. No primeiro nível, eu vou ganhar essa skin da essa granada. Quando eu completar aqui uma linha, seja assim ou em diagonal de 4, eu vou ganhar o segundo nível, que é essa máscara aqui. No terceiro nível, vai ser o passe de Elite pra galera, tá? Quando você clica ali, a gente também vai ter o Redenção Marco de Abates. E você vai estar aqui, ó. Quando você entrar aí, provavelmente já vai ter os 500 mil abates. Então você já vai resgatar um ticket ouro. Quando fizer 1 milhão e 500, você vai resgatar aqui o avatar e o fundo aqui desse item aqui, tá? Só que ainda não alcançou o Marco. E quando chegar em 3 milhões, você vai ganhar a skin da MP40, beleza? Se você quer saber como é que funcionou, de onde surgiu essas skins aqui atrás, esses personagens, é só você clicar aqui em História e você vai estar abrindo aqui, ó, a história certinha do modo Redenção. Cara, é muito da hora essa história. Compensa você clicar aí lendo, mano. É da hora demais essa história, tá? Mas vamos aqui no evento. Quando você clica aqui em evento, você vai entrar lá e vai clicar em evento pra você fazer. Eu já consegui 2, 2, 2 itens. Você vai ver quando você entrar aqui, ó, vai aparecer seu nick aqui. E aqui, ó, vai estar aqui mostrando, vai estar tudo desse jeito aqui, ó. Só que como eu abri 2, eu já completei aqui e aqui. Cada vez que você abre um, um quadradinho desse, você vai ganhar algo, tá? Seja, pode ser ouro, pode ser diamante, pode ser caixa de loot, pode ser fragmento de memória, pode ser skin. Você vai ganhar alguma coisa aqui, tá? Quando eu completar, no caso aqui, uma linha, eu vacilei, mano. Era pra não ter vindo assim. Quando você completar uma linha, ou tanto faz assim, ou em diagonal, você vai ganhar isso aqui primeiro, que é essa granada aqui. Então, faltam 2. Então, só amanhã que eu vou completar, porque hoje já não dá mais. Eu já fiz o do login e já fiz a dos abates, tá? Então, amanhã eu vou completar nível 1 e vou resgatar essa granada. No outro dia, quando eu fizer mais, daqui a 2 dias de novo, quando eu fizer mais outra linha, eu vou pro nível 2, que vai ser esse aqui. E, finalmente, o nível 3 pra ganhar o passe de elite, tá? Só que pra mim não compensa, porque eu já tenho o passe de elite. Espero que eles me dêem alguma outra recompensa, né, mano? Vamos lá. Em info, é mostrando como é que funciona aqui as chances de virar a carta. A forma de obter mais chances pra virar a carta. Duração do evento de 11 a 18 de junho. Você vai fazer login no Free Fire e ganhar um token por dia. E abatendo 2 inimigos, você ganha um token adicional. Isso por dia. Usando os tokens no jogo pra virar a carta e ganhar prêmio. Os jogadores precisam formar uma linha com 4 cartas pra resgatar o prêmio e avançar para o próximo nível. São 3 níveis, né? Então, pra virar uma carta, você precisa consumir um token do Crã de Cavalo, que é esse que você ganha. As cartas só podem ser viradas uma vez. Vocês viram ali que a minha já tá virada e já não vira mais ela. Então, esse ponto é legal. As chances de virar a carta sem sucesso, há chances de você virar. Então, vai ter cartas que você vai virar e não vai ter nada. E pode ser carta que tenha diamante. Vai variar muito. E não poderá ser virada novamente a carta, tá? A linha pode ser formada na vertical, na horizontal ou na diagonal. E no dia 15 de junho, que é o grande dia, vai acontecer aqui. Você vai fazer login no dia 15 de junho pra usufruir do... Quando você fizer login no dia 15 de junho, você vai ter disponível um novo modo redenção. Aqui na letrinha I aqui do vídeo ou na descrição vai estar o vídeo mostrando o novo modo redenção que eu já gravei aqui. Vai ganhar recompensas exclusivas de login e vai ter 3 horas sem perca de ponto na ranqueada, mano. Mas essas 3 horas vai ser da 1 hora da tarde até as 16 horas horário de Brasília, galera. Então, nesse período aí, você vai entrar e vai jogar ranqueada e não vai perder ponto, beleza? E muito mais eventos e prêmios grandiosos e especiais. É isso que eu vou falar agora aqui, mano. Que não tá aqui dentro do Free Fire o que eu vou falar agora, mano. Tá lá no site da Garena que eu vou mostrar pra vocês. Mas primeiro deixa eu falar aqui também o desconto especial do dia dos namorados. Que são essas skins que normalmente são em duplas, né? O Comando, o Neolítico, o da Praia, esse aqui eu esqueci o nome. Todas elas estão com desconto de 50%, tá? Então de 699 você vai comprar por 399. Tanto a masculina como também a feminina. É cada, né? E também o pacote persa que tá aqui. Agora eu não lembro se ele já tinha chegado ou se ele chegou agora. Mas tá aqui ele por 999 diamantes cada, 1000 diamantes cada um. Essa masculina, mano, é muito da hora, hein? Mas 1000 diamantes é diamante pra chuchu, né? E aqui a questão do token de recompensas. Como que você vai fazer pra trocar a máscara do Esqueleto Louco e a máscara do Açougueiro, tá? Eu fiz um vídeo explicando certinho. Também vai tá na descrição, segundo link e também aqui no card, beleza? Se você tiver dúvidas contra isso. Chamar os amigos de volta. Esse aqui funciona, mas é muito difícil fazer aquilo ali. E agora, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês o site da Garena. Aqui, mano, no site oficial da Garena, tá mostrando aqui, ó. Como é que vai funcionar esse evento aqui, que é o evento Redenção Fúria. O caminho para a redenção, junho. No mês de junho, tá? Então vamos entrar aqui, ó. Fazer o pré-registro e obter itens Toque Mortal e Miséria. Então você fazendo seu pré-registro do dia 10 de 6 até o dia 14. E entrar no dia 15. Você vai obter o avatar e o banner Toque Mortal, tá? Quer mais? Entre no dia 15 para obter o Toque Mortal por um período de avaliação 3 dias e a prancha fome. Essa parte aqui, galera, eu não sei. Vou ser bem sincero pra vocês, eu não sei. Então eu não vou falar o que é ou o que não vai ser. Simplesmente eu não sei sobre isso aqui, ó. Para obter o Toque Mortal. Eu acredito que seja a skin Toque Mortal. Você vai obter ela por 3 dias, tá? E mais a prancha. Por que você vai ter ela por 3 dias? Vocês lembram que teve um evento passado? Que você tinha uma skin que era da... Daquela coelhinha lá, né? Que você ganhava ela, astronauta, acho que se não me engano. Por 3 dias também pra você completar as missões. Eu acredito que vai ser mais ou menos do mesmo jeito. Você vai ganhar a skin temporário por 3 dias. Para que você possa fazer essa missão aqui, ó. E usando o Toque Mortal e jogar o modo Fúria. Que é o modo Redenção. 3 vezes. Você vai ganhar um Ticket Diamante Royale. E um Ticket Arma Royale. E isso do dia 15 de junho e no dia 16, tá? Então sábado e domingo você vai estar utilizando essa skin. Para você jogar ela. Então o pessoal vai estar todo mundo com a mesma skin lá no lobby. Para você ganhar um Ticket Diamante Royale e uma Arma Royale. E usando ainda o Toque Mortal. Ou seja, usando ainda essa roupa. Você pode jogar 6 vezes em qualquer modo. Para ganhar a caixa de loot Guerra e Morte. Entre os dias 15 e 16 de junho, tá? Então quando você jogar 3 vezes. Você ganha um Ticket. 2 Ticket, né? Um Ticket Diamante Royale. E um Ticket Arma Royale. Jogou 6 vezes. Você vai ganhar a caixa de loot. Beleza? Tá. E tem agora aqui sobre o evento que eu estava falando pra vocês. Que é aquele evento ali da troca do Toque em Cara de Cavalo. Como é que vai funcionar? Aqui, ó. Durante o dia 11 de junho. Até o dia 18 de junho. Entre e elimine os inimigos. Para obter o símbolo crânio de cara de cavalo. Então quando você entrar, ganha 1. Quando você matar 2 inimigos, você ganha mais 1. Como é que vai funcionar? Tá aqui, né? Ele fala aqui, ó. Durante o dia 10 de junho. Até o dia 16 de junho. Haverá um símbolo de esqueleto na caixa de loot de alguém. Isso aqui. Pra você pegar aquele esqueletozinho lá, né? Durante os dias 15 e 16. Haverá a gigantesca caixa brilhante. Então, no sábado e no domingo. Vai ter as caixas grandes lá, brilhando. Pra você atirar nelas, dar soco. Quebrar ela. Pra você conseguir recuperar o token da máscara da morte. Aquela máscarazinha lá, tipo do Jason. Aí aqui tem explicando como é que vai ser as trocas. Beleza? Tem mais aqui. Tudo belezinha. Tudo normal, né? E aqui também o novo modo de jogo. Que é a abertura redenção. Eu fiz o vídeo. Como eu falei, é o primeiro link na descrição. Depois de cada redenção. Haverá uma caixa para soltar na página de cálculo. Então, esse daí é bacana. E eu chamo os amigos de volta. E a ranqueada também. Falando aqui no site oficial também. Falando sobre a ranqueada. Que vai ter aí, né? Sem perca de pontos, mano. Tá? Uma hora da tarde até as 16 horas. Ou seja, as 4 horas do dia 15. Você vai poder jogar a ranqueada sem perder ponto. E aumento do limite diário. Ainda vai ter mais isso aqui, cara. Ó, no dia 15 também. O ouro limite diário vai aumentar, tá? Você vai estar ganhando o dobro de ouro. Tá? E fragmentos nesse dia. Se você jogar em solo. Você vai estar ganhando o dobro de experiência. O dobro de ouro. E o dobro de fragmentos também. Se você jogar em duo ou squad. Você vai estar ganhando aqui. O triplo de experiência. Triplo de ouro. E fragmentos no modo do squad. Muito da hora esse evento aqui. Redenção e fúria. Então também tá aqui, né, mano? No site principal da Garena. Beleza? Vamos voltar aqui pra cena aqui. Então, galera. É isso aí. Mais ou menos. Se você tiver dúvida. Comenta aqui embaixo. Que a gente vai tentando responder aí as perguntas. Dando um coraçãozinho pra quem comenta, tá? Não vou pedir pra vocês me adicionarem, cara. Porque eu tô jogando muito ruim. Eu tentei gravar aqui a partida. Mostrando como que eu ia pegar aquele stocking cara de cavalo. Mas não consegui. Eu tava morrendo muito fácil. Então, por isso que eu só peguei os dois stocking pra mostrar pra vocês ali. Mas é isso aí, galera. Esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa um like. Se você entendeu. Se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo, ok? Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui.